Adenilson, qual que é a expectativa para essa nova reabertura, para essa nova fase que o comércio vive agora em Mojiguassu? Perspectiva boa, né? A gente está feliz aí com essa nova flexibilização, com a possibilidade de abertura. Os comerciantes, os empresários, na verdade, vão ter que remar novamente, apesar de ser poucas horas ainda, a gente sabe e está dentro ainda do Plano de São Paulo, da fase 2, mas isso realmente já é um recomeço, um alívio. Como é que você tem sentido e como é que os comerciantes reagiram? Claro que é o primeiro dia, ainda é complicado, mas em termos dos comerciantes em relação à associação comercial, qual que é o feedback que eles trouxeram para vocês? Olha, Gil, a gente até vai fazer essa pesquisa ainda com os empresários, né? Igual você falou, hoje foi o primeiro dia, a princípio eles estavam todos eufóricos para poder fazer o planejamento de abrir, abrir todos respeitando os protocolos, orientando os seus consumidores e tudo mais, e eu acho que a partir de amanhã a gente consegue já ter uma base de como que foi esse primeiro dia. Andando aí pelo centro da cidade e conversando com alguns comerciantes, eu percebi que a grande preocupação é essa, é atender os protocolos para não deixar margem alguma de que os comerciantes não estão seguindo. Você tem sentido isso também? Essa é a tônica nossa, né? Todas as campanhas que nós estamos fazendo aí de volta consciente dessas atividades comerciais, os empresários estão bem engajados, bem empenhados em realmente cumprir tudo aquilo que é a exigência dos protocolos sanitários, e além disso, é orientar também os seus consumidores, né? Para que venham sim fazer as compras, que para eles é interessante não adiantar abrir e não ter faturamento, não ter vendas, né? A gente sabe disso, mas orientar os seus consumidores de virem conscientes, de virem realmente quando precisarem, não precisa vir com a família toda, mas venham, façam suas compras, retornem para a sua casa em segurança, que é para que a gente consiga permanecer aberto o restante dos meses. Música Música Música